Olá pessoal, meu nome é Wanderlei Souza e hoje eu estou na Musical América para trazer mais novidades para você. Estou falando do mixer da marcação de voz, esse aqui é o modelo MS602EUX. Esse mixer já traz 6 entradas XLR e 6 entradas de linha P10. Além de ter GAN individual por canal, equalizador de grave, médio e agudo, auxiliar, efeito individual por canal, o PAN e aqui embaixo estão os faders de volume. Do outro lado da mesa nós temos um processador de efeito com 16 efeitos contendo aí reverb, delay, chorus e outros. Além de ter um equalizador gráfico de 7 bandas para você estar ajustando o seu sistema da melhor forma possível. E a novidade fica por conta aqui da entrada USB, onde você pode conectar um pendrive e gravar todos os sinais que entram na mesa. Através desse pendrive você pode salvar MP3 e reproduzir aqui na própria mesa. E tudo você pode verificar aqui nesse visor de LED. Então pessoal, eu mostrei para vocês aqui o mixer da Sound Voice, esse aqui é o modelo MS602EUX. Uma mesa bastante procurada e vendida aqui na loja. Então se você tem mais curiosidades sobre essa mesa, acesse os links da Musical América ou entre em contato com a gente através do chat. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe seu like e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!